Atenção que alimenta os filamentos que estão em série, ela necessariamente tem que ser estável e estabilizada. Nós temos que ter 8,2 volts, como já mostramos nos vídeos anteriores. Agora que a gente sabe que esses resistores estão ok, todas as válvulas estão ok, então a gente tem, na saída aqui da balaste, a gente tem que ter, desse ponto, depois do resistor limitador, que a gente chama de tensão dos filamentos, até o outro ponto, que a gente pode chamar de nosso falso terra, ou nosso menos B, daqui até aqui nós temos que ter necessariamente 8,2 volts estáveis, que vão alimentar os filamentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar as dicas dos técnicos mais antigos, experientes, e vou colocar um diodo zener de 8,2 volts, com o catodo nesse ponto e o anodo nesse ponto. O ideal aqui é um zener de 8,2 volts, 5 watts, mas eu não vou ter aqui, eu não vou ter um zener de 5 watts, eu vou temporariamente colocar um zener de 1 watts, mas ele vai fazer aqui o trabalho que a gente quer. Ele vai fazer o trabalho que a gente quer. 8,2 volts, 5 watts. Alguns resistores e alguns capacitores são fundamentais para o perfeito funcionamento das válvulas. Então, a gente vai fazer, além desse cuidado de colocar um diodo zener aqui, que vai estabilizar a tensão de 8,2 volts, que a gente tem na alimentação dos filamentos, alguns resistores são fundamentais. Vamos começar aqui pela saída de áudio. Esse resistor de 270 ohms, ele vai ligado do pino 1, que é o filamento, até esse pino central aqui do filamento. Esse resistor é responsável pela polarização da válvula, então ele é importante, a gente vai medir ele. E a gente também vai medir esse outro resistor de 1 mega, que vai aqui na grade da válvula, que é justamente a entrada, a entrada do áudio, que vem lá da nossa detectora. O áudio, produto da detectora, sai pelo seu anodo. Aqui, a gente tem áudio. Então, sai pelo anodo. Vem aqui. Desacopla com esse capacitor de 10 nano. E vai, então, na entrada, na grade, no pino 6 da válvula de saída. Então, sai lá no pino 2 da detectora e desacopla e vem na grade da saída de áudio, amplificadora. Esse capacitor é fundamental, porque ele desacopla a tensão de 24 volts da grade da 1 ou 5 com a grade pino 6 da 3V4. Então, a gente precisa ver aqui. A gente precisa examinar e ter certeza que está tudo bem aqui. Com esse resistor, então, que faz a polarização. Com esse resistor de 1 mega, que vai lá na grade da nossa... Na grade de entrada pino 6 da nossa 3V4. E que vai justamente na nossa rede aqui de alimentação dos filamentos. Então, a gente vai examinar esse capacitor e esses dois resistores. Se esse capacitor estiver com fuga, essa tensão aqui do anodo, ou da placa da nossa 1.5, ela vai passar até a grade da nossa 3V4. E isso altera o regime de trabalho da válvula. Como a válvula de saída de áudio trabalha com 96 volts, a tensão de grade dela, não pode ter essa fuga aqui, que a gente pode danificar a válvula. Ela vai trabalhar fora da sua região linear. Então, vamos lá. Vamos examinar... Vamos começar examinando o resistor que está justamente entre o pino 1 e o pino 5, que é o resistor de 270 ohms. É esse aqui. É esse aqui. É esse aqui. O pino 1 está com 3V4 e pino 5. 270 ohms está com 304. Então, ele está acima da tolerância, apesar de ele ser 10%. Seria 27 ohms de tolerância. Ele está acima da tolerância. E nesta função de polarização, ele não suporta, ele não admite essa diferença. Agora, a gente vai examinar o resistor de 1 mega, que fica entre o pino 6 da nossa 3V4 e a nossa rede de alimentação de filamento. O mega está com 1.113. Ele é... Não diz ali a tolerância, mas aqui dá para ver que ele é também... Ele aqueceu. Isso é um indício de que o resistor está alterado. Ele aqueceu. Então, ele seria prata aqui. Ele está... Marrom 1, preto, verde. Aqui seria prata. Como está nesse resistor novo aqui. Mas ele ficou marrom esse anel, o sinal de que deu aquecimento. Então, ele está também acima da tolerância. De 10%. Então... Esse resistor precisa ser substituído. E também o de... O resistor de 1 mega, que vai lá da nossa grade... Pino 6, a grade de entrada aqui de sinal da válvula amplificadora de áudio. Substitui esse resistor de 1 mega, que vem aqui na rede de filamentos. Substituímos também esse de 270. E agora a gente vai olhar o capacitor. De 10 nano. Ele deve ter uma voltagem bem alta, esse capacitor. Porque ele justamente é o que desacopla a entrada de áudio aqui. Então, vamos colocar aqui no teste. Ele eu já levantei aqui. Para a gente ter uma medição mais precisa. Eu levantei uma das patinhas dele aqui, dos terminais. E a gente vai ver. 15 nano. Ele é 10, né? Ele está muito acima da sua tolerância. 15,77 nano. 7,9% de fuga. Está muito alta a fuga. Como é que eu sei que a fuga está muito alta? 10 nano, 500 volts, cerâmico. Original, de estoque antigo. Vamos ver esse aqui. 10,9% de fuga. 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 Então, esse aqui está bom. Eu vou substituir agora, então, esses dois resistores. Vou substituir esse capacitor. Com isso, a gente vai garantir uma melhor estabilidade de funcionamento na nossa seda de áudio. Porque lembra que isso aqui trabalha com tensão alta. Porque, lógico, ele vai pegar esse nível de sinal de áudio. Essa tensão aqui de sinal de áudio. A tensão de áudio, dá para dizer assim. De baixa intensidade. E vai amplificar isso. E vai jogar potência para cá. Para cima do enrolamento primário do transformador de seda de áudio. E vai entregar, então, no secundário, que tem dois enrolamentos. Isso é interessante. Um enrolamento vai para o alto-falante. E um outro enrolamento pega uma parcela desse sinal de áudio que vem aqui. E joga aqui numa rede. Que é justamente o nosso "-b", de um lado aqui. E o outro lado desse enrolamento, então, vem aqui. Passa pelo controle de tonalidade. As chaves de controle de tonalidade. Então, vem aqui. Passa por uma sequência de resistores. E devolve uma parte desse sinal de áudio que está aqui no transformador de seda de áudio. Devolve lá exatamente no controle de volume. Que interessante. Então, se você tem uma senoide que está sendo entregue ao alto-falante. Uma parte dessa senoide que está sendo entregue aqui, ela é devolvida. Ela é devolvida lá para o controle de volume. Através do conjunto de tonalidade. Então, olha que interessante aqui. Aqui, o transformador de seda de áudio devolve uma parte do áudio. Que passa pelo circuito de tonalidade. E vem aqui exatamente em cima do controle de volume. Olha lá. Como é interessante isso aqui. Como eles projetaram esse controle de volume. Eles não controlam o nível de sinal que é entregue na placa da válvula 3V4. Não. Eles fazem uma contrafase aqui. Que vem exatamente aqui. E vem aqui na grade da válvula detectora. Então, Uma parte desse áudio, né? Vem aqui, passa no controle de tonalidade. Vem aqui, passa no controle de volume. E é devolvido lá na válvula detectora. Bastante interessante essa topologia. Mas esses capacitores de desacoplamento, eles são importantíssimos. Eles tem que estar ok. Eles não podem estar acima da sua tolerância. Aqui a gente tem o capacitor de saída. Pino 3, né? Aqui a gente tem... Grade 1 é a entrada. Grade 2 é a saída. Grade 3 aqui é a grade de controle. E tudo isso, então, entrega esse áudio aqui agora com potência. Entrega lá no nosso transformador de saída de áudio. Então, vamos lá. Eu vou examinar esse aqui também. E vou fazer essas substituições e avançamos. Esses dois capacitores são muito importantes. Porque eles fazem tanto o desacoplamento da entrada aqui da grade 1, da nossa válvula amplificadora de áudio, que é esse C25 10nano, 500 volts, e o C27 10nano também, 500 volts, que faz o desacoplamento da saída. Então, a gente tem o pino 6, a grade 1 aqui, que é a entrada, que desacopla, que vem lá da detectora. A gente tem o pino 3, que é a grade que tem a saída... Ou melhor, que é a grade de controle. O caminho que o áudio faz, então, é... Depois da detectora, entra na grade 1, pino 6, sai lá pela placa, pino 2, é injetado, então, aqui no primário do nosso transformador de saída de áudio. E uma parcela, então, desse sinal, vai ligada na grade de controle. Então, esses dois capacitores de 10nano, eles são fundamentais. Bom, aqui estão eles. Vamos testar eles agora. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Testar primeiro... Primeiro esse, que é o C25. 15.9, 7% de fuga. Então, esse capacitor tem fuga. Ele não pode ser mantido. Vamos testar o outro agora. O C27, que é o... que está ligado do lado da grade de controle. 14.75, 6.7 de fuga também. Então, os dois capacitores têm fuga. Se esses dois capacitores têm fuga, esse aqui, então, como eu falei antes, ele vai deixar, ele vai permitir que essa tensão de 24 volts da placa da detectora, então, passe, uma parcela dessa tensão passa para a grade 1 da nossa saída de áudio. E esse aqui vai agir como um resistor aqui entre os dois enrolamentos do primário do transformador de saída. Bom, para finalizar esse vídeo de hoje, eu continuo no próximo vídeo o trabalho, eu já substituí aqui os dois capacitores. Usei capacitores de cerâmica de estoque antigos da Mial. Capacitores fantásticos. Qualidade incrível. 10 nano, 500 volts. Já substituí os dois. Também substituí alguns resistores que estavam alterados. mas eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo. Para terminar, então, se você não tem um capacímetro ou um multitestador e você precisa determinar se o seu capacitor está com fuga, eu gosto do multímetro analógico. bom, tem gente que não gosta e nem tem, mas eu gosto porque na verdade eu comecei com o multímetro analógico, então, por mais que eu tenha multímetros digitais aí de boa qualidade, eu gosto muito do multímetro analógico. Vamos ver se a gente consegue pegar a fuga no multímetro analógico. Olha lá, acredito que o ponteiro é visível para vocês. É claro que você vai precisar um multímetro analógico com uma sensibilidade mais alta, mas a gente consegue determinar a fuga. Vou colocar em cima do capacitor aqui, sem encostar os dedos. Vou usar só o chassis do rádio aqui para suportar. Olha só, olha lá a fuga. Acredito que é visível, né? Tá? Vamos ver o outro? Vamos ver o outro? Não vou encostar. Esse tem mais fuga ainda. Agora vamos pegar um que está perfeito, novo, estoque antigo da Mial. Vamos antes validar essa informação que eu estou passando para vocês. Que esse capacitor está perfeito. 10 nano, quase 10 nano, 954 pf, 0,2% a fuga. Agora vamos medir aqui. Não posso encostar dos dois lados, né? Senão eu vou fazer uma falsa medição. Olha lá. Olha a diferença. Ó. Estou colocando em cima do capacitor. O ponteiro nem mexe. Se eu virar, o capacitor carrega e some a fuga. Ó. Carregou. Sumiu a fuga. Voltando para esse cara aqui. Ó. Ó. Olha lá, olha lá a fuga. Ok? Bom. A minha intenção com esse vídeo foi compartilhar com vocês em tempo real análise do circuito, análise dos componentes que efetivamente estão alterados para que a gente, para que talvez de uma forma modesta eu consiga colaborar para desfazer um pouco daquela imagem que se tem de que tem que trocar tudo. Não, não tem que trocar tudo. Tem que se fazer análise do circuito e tem que se definir, tem que se determinar as funções dos componentes, o seu nível de criticidade, o que que vai acontecer com a válvula de cidadão de áudio se o capacitor de desacoplamento da entrada e de saída ou de saída estiver com fuga. O que que vai acontecer com a válvula se o resistor de polarização estiver alterado ou o resistor em paralelo com o o filamento estiver alterado. Essa então foi a minha intenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e obrigado porque você assistiu e até o próximo vídeo.